Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Sabadou por aqui, 10 horas da manhã de um sábado, vou gravar o meu final de semana pra vocês Já vou levantar a escova os dentes, lavar a rosta, arrumar meu quarto e vou ir pro centro com a minha irmã Dia 3 é aniversário da minha mãe e a gente tá pensando em fazer alguma coisinha pra ela Então vou no centro com a minha irmã agora, comprar algumas coisas Eu tinha que ter feito uma lista, então provavelmente agora que eu vou estar me arrumando vou fazer uma listinha O tema do aniversário da minha mãe vai ser enfermagem, porque ela vai iniciar a enfermagem no ano que vem e eu tô tão feliz Então a gente vai comprar algumas coisinhas bem temático de enfermagem Eu vou deixar aqui na tela algumas inspirações que eu e minha irmã baixou A gente vai tentar encontrar essas coisas aqui na minha cidade e tomara que dê certo Então agora eu vou me arrumar, arrumar aqui o meu quarto bem rapidinho e a gente já vai lá pro centro pra tentar encontrar essas coisas Gente, já estamos no centro, passamos em algumas lojas Agora estamos aqui comprando algumas coisinhas Uma e meia, cheguei em casa e vou mostrar pra vocês as comprinhas O tema do aniversário da minha mãe vai ser enfermagem, então a gente comprou tudo na temática branco e vermelho Compramos algumas coisas pretas também pra dar um destaque e vou mostrar agora pra vocês Na farmácia a gente comprou essas seringas tamanho 10ml Foi a maior que a gente encontrou A gente só achava 5, essa 10 aqui foi um achado Vem com agulha, mas a gente não vai usar, a gente vai descartar em algum posto Aí compramos então 6, a maioria foi tudo 6 Porque como a gente comprou umas mesinhas pequenas, a decoração não vai ser em uma mesa grandona Eu vou mostrar pra vocês também a mesinha, chegou ontem Então compramos 6 agulhinhas dessa Compramos 6 potinhos de coleta de xixi Compramos também fine, esses tubetes a gente vai fingir que são as artérias Que a gente viu numa inspiração, numa foto Então compramos uns 5 saquinhos de fine Compramos também bexiga, bexiga branco e bexiga vermelha pra fazer o arco Compramos tubetes, esses tubetes assim ó Acho que compramos 6 também Compramos também essas balinhas que a gente vai usar como se fosse os remédios Então eu vou separar cor por cor E vou colocar provavelmente nesses tubetes aqui ó, fingindo que são os remédios Aqui nessa sacolinha tem só isso mesmo Compramos tecido né, TNT Eu não sei se esse daqui é TNT, esse daqui é EVA Ou esse daqui é EVA, esse daqui é TNT Eu não sei, eu sempre confundo Mas compramos esses dois tecidos, branco e vermelho pra colocar na parede E compramos esses negócios aqui, que eu acho que é EVA Compramos vermelho, preto e branco Esse daqui a gente comprou pra colocar o letreiro né Vai ser tudo feito a mão gente, eu vou personalizar tudo E essa daqui foram as nossas comprinhas pro aniversário da minha mãe Compramos essas coisas lá no centro Chegou ontem, essas daqui vão ser as mesas que a gente vai usar pra decoração Então tem essa que é maior, tanto de altura quanto o tamanho dele mesmo Aí tem mais uma mesa menor e outra menor ainda A gente vai fazer aquela disposição, sabe? Da mesa maior atrás e as duas pequenas assim em formato de escada Vai ficar bem legal É aqui que a gente vai colocar a decoração Já troquei de roupa que eu estava de calça E minha irmã me comprou esse tripé Ai que lindo, eu já tive esse tripé Comprei acho que em 2018 em Santa Catarina Um tripé desse, até agora minha irmã comprou um novo Gente, meu quarto tá uma bagunça, olha o chão Minha mesa, ali tem um monte de roupa que eu preciso guardar E é isso que eu vou fazer agora Vou dar uma organizada no meu quarto Que ele tá bem balançado Que ele tá bem balançado Prontinho, o quarto já está arrumado Nossa, como eu enrolei pra arrumar esse quarto Eu estava na minha semana de provas Ainda mais ou menos tô, né? Porque eu tenho uma prova terça-feira Mas a semana mais pesada mesmo já passou Aí eu ficava, nossa, depois arrumo, depois arrumo Não, o tempo que eu tenho eu vou estudar, vou estudar E acabou que eu não arrumei o meu quarto Até agora, dei uma organizada Vou fazer a minha unha agora Duas e pouquinho da tarde agora Eu fiz a minha unha um tempinho atrás Só que a do dedinho e essa do lado Elas quebraram das duas mãos Você dá aqui também, ó Essas duas quebraram As outras tão grandes Mas eu vou cortar tudo bem curtinho E vou colocar a minha postiça Faz muito tempo que eu não coloco a minha postiça Porque a minha unha é grande, né? Só que como quebrou E vai ter uma organizada da minha mãe semana que vem Eu já quero fazer as unhas hoje E semana que vem só dá uma arrumadinha Eu já quero fazer as unhas hoje Gente, já fiz a unha Ainda tem borrados e tal Para dar uma lixadinha ainda Mas ficou assim Já estou pronta para ir para a dança Vou no centro com o Luquinhas E de lá eu já vou para a dança Vou levar só a sapatilha que eu vou dançar Não vou levar a bolsa E é isso, bora lá Seriamente eu não sei porque eu coloquei a minha postiça Para dançar o contemporâneo avançado Essa daqui foi com Deus Essa daqui é o vedinho também Agora estou indo para casa Gente, estou detonada Gente, 8 horas da noite Nossa, tanta coisa aconteceu Que eu não filmei para vocês Deixa eu lembrar Fui para a dança, né? Filmei ela para vocês Aí da dança eu vim para casa E eu já comecei a organizar algumas coisas No aniversário da minha mãe com o meu pai Ele me ajudou Lembra que eu comprei aqueles MM? Mas não é bem MM Mas é os docinhos de MM Então a gente já arrumou Já colocamos nos tubetes Já separamos por cor E sobraram alguns A gente colocou em saquinho de chup-chup Para se formos usar Mais um pouquinho Em outra coisa Já deixamos separadinhas por cor também Então a gente fez isso Arrumou os tubetes Aí eu fui para a sala Com a minha mãe Eu também jantei, né? Fui para a sala com a minha mãe E lá na sala Eu e minha mãe ficamos Maratonando os vídeos do canal De dança Eu sempre gravo as minhas apresentações Gravo desde 2017 Gravei a apresentação de 2017 Teve 3 apresentações em 2018 Gravei para vocês Gravei acho que as duas apresentações Que teve em 2019 Aí veio o fim do mundo E agora estou gravando tudo para vocês Sobre a apresentação que vai ter agora Nesse ano Com o tema Thor Stories Então eu e minha mãe Estávamos maratonando E agora eu vou tomar um banho Que eu estou de top E que eu estava com o figurino Com a figurina Eu estava com a roupa da dança ainda Ainda estou com a roupa da dança Vou tomar um banho E trocar de roupa E vou para a chacra dos meus sopos Ai gente Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo ir para lá Ai eu vou para lá E a gente vai dormir lá E voltaremos só amanhã A chacra dos meus sobros Em outra cidade Um leve rolê ir para lá Mas eu gosto de paixão Gosto demais de ficar lá Bom dia gente Domingo por aqui Eu acho que é 9h15 da manhã agora Ou 10h15 Não sei Já acordei Volto para o café da manhã Ai eu amo ficar aqui Minha sogra está vindo A avó estava aqui também A gente estava fofocando Conversando E é isso Eu vou para a chacra dos meus sobros Cheguei em casa Agora é meio dia Eu vou tomar um banho Porque eu vou sair à noite Vai eu, Luquinhas E a minha mãe A princípio A gente está tentando arrastar Meu pai também Só que como a gente vai Para assistir filme E é à noite Meu pai trabalha amanhã E ele acorda às 3h Às 3h da manhã Então tipo assim É muito cedo Ele tem que dormir muito cedo Daí a gente está vendo ainda Se rola ele assistir um filminho Com a gente ou não Mas por enquanto Está confirmado Eu, minha mãe e o Luquinhas Então eu já vou tomar banho agora Para deixar meu cabelo secar natural Não ter que usar o secador Porque eu já vou ter que usar a chapinha Para fazer Para dar uma alisadinha E dar uma enroladinha nas pontas Aí já vou tomar banho agora Está tendo um churraso aqui em casa Com meu pai e minha mãe Na churrasqueira elétrica Então eu vou tomar banho Para curtir o domingo Mais limpinha Cheirosinha Que é a minha família Oi pessoal Churras, churras Está bom? Está bom Estava gravando Mas tudo bem Não era ponto Gente, 5h40 Eu dormi agora à tarde Eu deitei para editar vídeo Porque eu sempre edito Deitada na minha cama Gente, quem disse que eu editei? Sei lá Acho que eu editei 4 minutos E dormi Acordei tem pouco tempo Fiz chapinha na minha mãe Vou fazer chapinha em mim agora Tentar fazer chapinha em mim Porque agora sim Que 40 Lucas Vai vir aqui para casa Mais ou menos às 6 A gente vai pegar a sessão da I7 Vamos assistir um filme Acho que ele é meio de suspense Meio de terror Chamado Corra É maior o nome Só que eu não lembro agora o nome inteiro Eu só lembro da parte Corra Então é isso Vou tentar fazer uma chapinha agora Aqui rapidão Tentar dar uma enroladinha no meu cabelo Não sei nem se vai conseguir fazer uma chapinha Quem diria enrolar, né? Aí eu me arrumo E mostro para vocês Se está no final Quando eu ficar pronta Estou com a roupa normal Que eu fiquei no churrasco Estou pronta, gente Fiz o cabelo Troquei de roupa Só que Maquiagem não deu Vou ter que me arrumar no carro Bolsa já está aqui Com as coisas Cartão Carteira Bora Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem. Come and fly away Vem 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 Gente, acabou o filme. Muito bom, só quero dois, eu não sabia, achei que era um. Mas eu vou entender, mesmo sendo o dois, eles meio que fizeram um resuminho no começo, ficou bem legal. Agora a gente vai procurar algum lugar pra comer, que estamos no canto de fome. E a praça de alimentação do shopping já fechou. O pessoal da limpeza já ergueu as cadeiras em cima da mesa, né? Não vamos comer não, acho que falta meia hora pra ferrar, pra fechar. Então vou buscar algum lugar pra comer na cidade. A gente tava pensando em comer cajou quente em um lugar que tem aqui na minha cidade. Oi gente, 10h40 da noite agora. Cheguei em casa, eram umas 9h ainda, tava bem cedo. Depois do cinema, a gente foi procurar um lugar pra comer. Aí trouxemos pra comer em casa, já comemos. Fiquei um pouquinho lá na sala com a minha mãe e agora eu vou dormir. Tô bem cansada, essa semana foi muito louca. Eu filmei todos os dias pra vocês, isso também é um fator que contribui. E amanhã eu não vou filmar. Ai, tô feliz. Vou acordar tarde, eu tenho alguns compromissos, mas nenhum com o canal assim em relação à gravação. Eu tenho vídeo pra editar, algumas coisas e tal. Amanhã eu começo a ler todos os dias pra mim também. Pra vocês já começaram, né? Acho que esse daqui é o quinto vídeo da Lina todos os dias. Aí eu vou gravar terça, um stage vlog da minha prova. E vou gravar no final de semana, que é aniversário da minha mãe. Provavelmente eu filme sexta, sábado e domingo pra vocês. Então vou encerrar por aqui o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu final de semana. Se você gostou, deixa um gostei aqui pro YouTube entender que você gostou do meu conteúdo. Então ele pode recomendar pra mais pessoas. Também deixa um comentário que pra mim é a parte mais importante, mais especial do vídeo. E se inscreva no canal se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu. Ativa o sininho das notificações. Mesmo que você já é inscrito, veja se você tem o sininho ativado. Porque senão não chega notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. E como estamos tendo vídeo todos os dias, você pode acabar perdendo algum. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo a todos. Fui com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho